Vamos pensar num jeito então aí Que meio que a gente ganha dinheiro também A gente é, na verdade, remunerado pelos esforços Mas a gente Fica aí pra todo mundo E a Índia, ela também é um player A Índia é foda demais A Índia é muito foda Só que a Índia, assim, entre esses aí Que eu falei, ela tá um pouco atrasada Mas ela é muito na frente de muitos Inclusive do Brasil, né A Índia pousou no polo sul da lua É a única recente aí que pousou certinho A Índia Os caras festejaram de verdade, né Cara, a live de maior Audiência da história Audiência da história do YouTube Ah, imagino Oito milhões de pessoas Oito milhões O Casemiro me ligou É? O Casemiro me ligou Pra saber o que tava acontecendo Porque a live dele era maior até então Ah, tá Aí, na hora Na hora Olha só que engraçado Na hora, a produtora dele Acordou ele Cazé, acabamos de perder Pra que que nós perdemos? Ah, sei lá, Cazé Tá pousando alguma coisa na lua aí Aí ele falou Ah, o Sérgio Aí ele entrou lá Me viu transmitindo Depois ele me mandou mensagem Me mandou um áudio aí Putz, que maneiro Cara, o que que aconteceu? Pô, que legal Mas, ó, que triste Perdemos o primeiro lugar Oito milhões de pessoas assistiram Eles comemoraram Como se tivesse ganho a Copa do Mundo É, foi um bagulho doido E a exploração espacial na IN Aí tem uma parte triste Nessa história toda Aham O programa espacial indiano E o programa espacial brasileiro Começaram na mesma época Ah Na mesma época Isso aqui é uma coisa mais triste de todas A China veio aprender a fazer foguete E a gerenciar programa espacial Aqui no Brasil Na década de 80 Ele aprendendo com a gente? Com a gente Nossa Então é muito triste isso É É triste porque Em certo momento A gente tava bem avançado Em certo momento O Brasil era a vanguarda Da exploração espacial Que doido Há 20 anos Olha só que legal Há 20 anos atrás Teve o acidente Alcântara Aham Quando o VLS explodiu O VLS era um foguete Que tinha 15 metros de altura Que ele ia lançar Pequenos satélites Esse lançamento Que eu fiz hoje de madrugada Foi com um foguete De 18 metros de altura Aham Que era o VLS Aham Só que a gente Tava assim Há 20 anos atrás O Brasil era a vanguarda Na exploração espacial Nossa que doido Mas o que você acha Que aconteceu no meio do caminho Assim Não tem um fator O fator é Quando explodiu o foguete Deu todo o problema Lá de Alcântara E tudo O Brasil perdeu o interesse Começou uma investigação Que nunca acabou E aí acabou Aí acabou o interesse Precisa de muito investimento Nisso Precisa de investimento Mas o Brasil investia Olha que legal O Brasil investia Mas parou de investir Parou de investir Parou de se atualizar A gente fala Que aquela história O cavalo passou selado Na nossa frente E ele foi embora A gente perdeu a chance Perdeu uma chance Hoje não tem Hoje não existe Ah vamos fazer foguete Não existe mais essa discussão Mas é muito doido Porque se a gente Tivesse pego esse bonde andando Hoje a gente Seria um player Muito importante Hoje a gente seria Não sei se uma China Top 5 Mas acima da Índia Com certeza Acima da Índia Já é top 4 Acima da Índia A gente seria um top 4 A gente seria top 4 Puta isso Daí tudo Como é que está Qual o nosso envolvimento Com o desenvolvimento Da tecnologia Para Difusão nuclear Para energia Zero Então aí fodeu O que acontece O próximo O próximo barco Eu acho que a gente Poderia pegar Que era da energia verde Tinha que estar Tinha que estar O Brasil já tinha que estar Inserido nisso É a briga aí O cara teve aqui O presidente do CNPq Teve aqui Ele falou isso O problema é esse A gente tinha que estar Envolvido nisso De alguma maneira Tinha que estar lá Tinha que estar alguém Lá na China A China hoje Tem um reator de fusão Na Alemanha Tem um muito legal Na França A França é um dos países Mais desenvolvidos nisso aí Porque a França Não tem outra energia A França é energia nuclear A França tem rio Não tem nada A França é um dos países Mais desenvolvidos O Brasil tinha que estar lá Tinha que ter pesquisador Brasileiro inserido Lá dentro Todo dia Toda hora Porque o que vai acontecer Nós vamos ficar de fora Da discussão E aí Como que nós vamos sentar Na mesa Igual o Igor falou Pra ó Não A gente paga aqui um pouquinho Cara Quem é você que tá falando Você nunca apareceu aqui Agora você tá aparecendo aqui Que isso Então Essa é uma coisa que falta Uma visão Do Brasil Como país De tá inserido Desde o começo Nas discussões Que vão pautar A humanidade Daqui pra frente É isso É foda que a gente É foda que a gente é Meio atrasado A gente não resolveu Nem a educação Da galera Nem o saneamento Básico A gente não resolveu Um bagulho Que é meio Nossa Isso já era Por isso Resgatem lá O emblema É complicado É muito complicado É muito complicado Porque assim Imagina O maluco que tá Fudido lá Ele não quer que se foda Ele quer cagar Num banheiro Entendeu E não num sumidouro É isso É E aí Como a gente tá A entidade não pagou Essa etapa Que era pra ter feito Há um maior tempão Já Aí o cara Não pensa nessa porra Aí como você vai falar Que o deputado Que você votou Tá dando dinheiro Pra mandar o Fênix Pra França Pra estudar fusão nuclear Vai pensar Que você tá indo lá Pra se divertir Pra tal Então aí quebra O sistema tá quebrado O nosso sistema tá quebrado É esse que é o grande problema É isso É foda Então e hoje Como você vai chegar E explicar Pro Ó Isso aqui é importante Porque Por exemplo A Índia A Índia É muito legal De comparar com o Brasil Porque a Índia É um país Ferrado Hoje a Índia Tem mais gente Que a China Sim A Índia Tem pobreza Pra caramba Muita Só que a Índia O pessoal Comemorou Ter pousado na Lua É O cara lá O cara que fica lá No Rio Ganges Lá Comemorou a Índia Por quê? A Índia teve dois grandes problemas Na história Um fome Eles não conseguiam Produzir alimento O que que salvou eles? Satélite Outro Água potável Calma aí Por que que o satélite Salvou eles? Por quê? Porque a Índia Tem um problema Seríssimo de meteorologia É o clima de monções Que a gente chama É aquele clima Que vem Chove pra caramba Num período Depois seca Outro Clima de monções É um dos piores climas Do mundo Isso faz com que Você tenha que saber Exatamente Aonde plantar E o que plantar Entendi E isso Só o satélite Que vai te informar Então o satélite Tendo a visão Da agricultura De precisão Que a gente chama A Índia conseguiu Se recuperar Ela sabia Que aqui Ela podia plantar Cana Aqui ela podia plantar Soja Aqui ela podia plantar Milho Ela não podia plantar Soja aqui Por conta do clima Que não ia dar E isso Não acabou Com a fome Na Índia Mas reduziu Muito A fome Na Índia E o outro problema Da Índia Era a água potável Ela não tinha água A população ia morrer De sede Os satélites Mostraram Onde que estavam As fontes Para ela produzir Por conta disso Aí entra O que o Igor falou A população Viu Que caramba Hoje tem arroz Aqui na minha mesa Porque os caras Lançaram aquele satélite O satélite mostrou Onde plantar E o arroz Está aqui Aí a pessoa Se ligou Com o negócio Se ligou Com o negócio Tanto que Exploração espacial Na Índia É matéria Obrigatória No ensino fundamental Da criançada Nossa que legal Então é um outro nível É um outro nível Aí por que Tem vários motivos Um deles Que o pessoal fala A Índia teve Um primeiro ministro Que ele foi Ele era físico Físico nuclear Então ele Levou para esse lado Da ciência As coisas Sabe E Mas é isso Não vale era não Boa iniciativa E é bom Para comparar Porque com a China Não dá Porque a China É muito mais avançada Mas a Índia não A Índia é um país Ferrado Pobre pra caramba Com diferença Ainda tem aquele negócio De casta De sociedade Que é um negócio horrível Entendeu A vaca entra dentro da casa Você tem que parar tudo Para esperar a vaca andar E sair Porque é sagrada E cara Estão lá Eles estão lá Eles O primeiro foguete deles Cara Foi transportado de carro de boi Meu Deus Sério De carro de boi Tem a foto Se procurar aí tem a foto Foguete indiano Sendo transportado de carro de boi No meio do mato É muito doido Porque é um contraste muito grande Um foguete Que é alta tecnologia Com os boi Tem uma foto muito legal Que é um indiano de bicicleta Com um foguete Na garupa da bicicleta dele O cara está levando um foguete Ele está literalmente sentado Em cima de uma bomba E andando de bicicleta Levando o foguete Para o lugar lá Mas os caras Eles não pararam Eles continuaram Explodiu coisa Explodiu Morreu gente Morreu Mas eles continuaram O Brasil não Parou há 20 anos atrás Em 2003 Que foi o acidente de Alcântara Esse foi o primeiro acidente Do Brasil? Ou foi esse que foi Muito em verdade? Porque esse morreu muita gente Ah tá Morreu 21 pessoas E tudo Realmente foi um negócio Muito trágico E o Brasil não esteve preparado Para substituir imediatamente Aquela galera toda Que morreu E isso parou Criou um buraco Que é uma galera Assim o topo Era o topo do topo Era a nata da nata Dos cientistas brasileiros Morreram ali Em Alcântara E triste Em agosto de 2003 É triste pra caramba Só que Tudo bem É triste cara Lamentamos Mas vamos continuar Sim Vamos continuar Vamos formar mais Os Estados Unidos já Passou por isso também Passou todo o país Que mexeu com isso Passou por isso Porque é normal É normal do processo Mas não pode parar E aí nós paramos Parou Acabou Parou Acabou A China vinha aqui A China vinha aqui No ITA Aprender o que a gente Estava fazendo Olha o que os caras Estão fazendo hoje Hoje eles tem Estação espacial É doido E falando nesse assunto De Sérgio Fala isso com Eu fico puto Com raiva Eu fico puto demais Porque passou Um momento Muito importante Da nossa história Era muito importante Parece uma oportunidade Muito grande De perdida Perdida Mas tem várias Na história do Brasil Tem muitas Isso é que é o pior de tudo E não vai parar O que é pior ainda De energia Vai continuar acontecendo O Brasil já teve Num momento Que ele podia ser Um pionheiro Na exploração De energia sustentável Não foi? Não, então Meio que a gente Tá aí Tá ligado? Isso ainda não é um bonde Que foi embora totalmente A gente tá nessa daí Tá ligado? Porque a gente tem rio Pra caralho A matriz é foda Sol pra caralho Vento pra caralho É... Mas aí Vamos dizer que os caras Conseguem rebentar Com o Hélio 3 Aí foda-se isso tudo É, aí Porque estouramos Exatamente Aí estouramos Mas aí Mas assim Aí se a gente consegue Ter isso daí É meio que energia infinita Dá pra dizer Energia infinita Exatamente isso Quem falou isso Aliás foi o presidente Da China Quando a China Pousou no lado oculto Da Lua em 2019 O presidente chinês Falou isso Nós estamos indo Atrás do Hélio 3 Energia infinita Para o planeta Terra O cara falou isso Na... No discurso Peraí O lado oculto da Lua? Então não tinha Alien lá Não, não tinha Ah tá Mas aí Essa energia infinita Ela é... Ela... A gente precisa De instalações Reatores Que são esses reatores Que estão sendo construídos Aham Que tem zero Do que sendo construído No Brasil Por exemplo Zero no Brasil Onde é que estão Esses reatores aí? Alemanha Que aliás É o nome mais bonito De todos Chama Stereleitor Olha que nome foda Stereleitor Tem o segundo sol chinês Que a gente chama Ah sei Que esse aí é famoso Ele de vez em quando Sai na mídia Na França Da França Eu esqueci o nome Tem o programa Aí tem um programa Chamado programa ITER Que é um programa Inter... Aí é a única chance Da humanidade Tá aí Vou te dar um sopro De esperança Da humanidade Existe um programa Internacional Chamado ITER Aonde? China Estados Unidos Alemanha França Japão Todos eles Colocam grana E gente Pra desenvolver Um grande reator De fusão nuclear Esse Que dizem Que é o futuro Da humanidade É esse grande reator Funcionar E ele produzir Energia Para o planeta Aham Tá Então assim É um soprinho De esperança Na humanidade Mas é muito doido Você pensar isso Que por que Que os Estados Unidos Acordou Nesse caso Ficar junto Com a China E em outros casos Não É muito porque São pessoas diferentes Que decidem Não é? E aí no final A gente dá na mão Dessas pessoas São pessoas diferentes São interesses diferentes Aham Entendeu? Hoje por exemplo Cara Ia lançar O pessoal Ficar até Acho estranho Ia lançar Um foguete russo Com uma Astronauta americana Dentro Opa Ué Semana retrasada O Elon Musk Lançou o foguete dele Com um russo Dentro Ué Mas os caras Não estão se matando Eles são putos aqui Só Estão em guerra Estão em guerra Um xingando o outro Um querendo jogar a bomba No outro Mas como que o cara Põe um astronauta? Porque o mundo Pessoal É muito mais complicado Do que você possa imaginar O mundo não é Um mais um Igual a dois Se o mundo fosse Um mais um Igual a dois Mas não é É interesse de um lado É interesse de outro Os Estados Unidos Ele pagou durante anos Para a Rússia Para lançar Astronauta Existe um acordo De cavaleiros Entre os dois Os dois estão Na estação espacial Isso aí não pode ser Quebrado de uma hora Para a outra Os caras lá Você deve ficar assim Tu viu irmão? Caralho Os caras lá embaixo Os caras estão querendo Se fuder Porra Mal sabe eles Nós estamos aqui Tomando cerveja Para caralho Mas é doido Porque a gente imagina Que os países São uma pessoa Com a consciência só Aí ele vai decidir Tudo de acordo Ele vai ser consistente Com todas as decisões Mas não é isso Não é assim São várias pessoas Que decidem Várias coisas diferentes São várias pessoas Vários interesses Contradizem Em vários níveis Então tem um nível Que você pode brigar No outro nível Você é amigo No outro você Então tem uma complexidade Isso aí Quem estuda isso É a geopolítica A geopolítica Estuda essas relações Complexas Que a gente tem E agora tem a astropolítica Que ela passa isso Para o espaço Então fica aí A dica Estou dando a dica E aí A dica A dica É a geopolítica O que é isso?